E fala galera, beleza? O Alio aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fortnite atualização 19.20 que acabou de sair galera e olha só mano Infelizmente na hora que eu estava gravando um vídeo pra vocês velho A Epic Games ficou offline de novo rapaziada, os servidores, cara, ficou off mano Porém aqui temos algumas novidades pra passar pra vocês que vazou, beleza? Só que antes do vídeo aí eu peço seu like meu nobre, seu like é bastante importante, beleza? E se você chegou aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreve aqui no canal E também ativa é claro o sininho das notificações, ó Pintou aí na telinha o meu código de apoiador que é o Alio Tracinho Gameplay Usando aí a minha tag na lojinha do jogo, vocês fortalecem muito aí o nosso canal, beleza? E bom meus amigos, logo de cara mano, uma das coisas mais legais aí Que veio nessa atualização é a gruta mano Cara, é insano rapaziada, antes do servidor cair eu pude ir lá, joguei um pouquinho Mano, tá muito da hora, tá caindo muita gente no mapa rapaziada, tá galera? Como que funciona a gruta galera? Bom, dentro dela tem alguns NPCs aí, tá? São os soldados da Oi, onde a gente tem que eliminá-los, tá? Porém tem um deles que tem o card mano, que é esse card Que está aparecendo aí agora na telinha pra vocês, tá? E através desse cartão, como foi nas temporadas anteriores Podemos abrir o cofre e é claro, pegar as armas apelonas que está lá E galera, uma das armas mais OP que está possivelmente dentro desse cofre, mano É a nova shotgun, sim galera A shotgun is back, mano, ela voltou, está de volta, tá galera? E é claro, vai fazer parte aí, juntamente com as outras dodas que já está no jogo, beleza? Bom, uma das coisas, já falando sobre as armas É a questão da MK7 e a nossa querida SMG Que foi nerfada mais uma vez galera Infelizmente, a Epic Games está tendo muito trabalho sobre essas duas armas Ela ainda não achou um equilíbrio perfeito E pela milésima vez, mais uma vez Nerfaram tanto a MK7 e tanto a SMG, beleza? Bom galera, sobre skins Vazou algumas skins, alguns bundos aí, tá? Vai vir uns bundos aí do Peixoto Algumas coisas legais Porém, eu quero destacar pra vocês Essa skin que está na telinha aí agora Que é a Queen of Hearts Ou seja, a Rainha dos Corações, tá? Essa skin galera, eu achei muito bonita Tem um leve design bastante legal, cara E eu achei chope, mano Deixa aí nos comentários se você achou ela legal, beleza? E bom galera, e mais uma novidade aí também Que eu vou destacar aqui pra vocês É a questão das máscaras que veio para o jogo, tá? Existe a nossa querida skin aí do Passo de Batalha Onde ela tem diversas máscaras aí Que a gente pode obter Pra gente conseguir essas máscaras Basta a gente coletar algumas peninhas Que vai estar espalhada pelo mapa do jogo E cada máscara tem uma quantidade Ou pode ser que seja 10, 15 ou até 20, tá? Aí você junta e você libera aquela máscara Que você mais achou legal, beleza? É uma edição bastante interessante E sobre o Fundação Ele vai ser liberado daqui a dois dias, galera, tá? Fiquem atentos aí Que em breve tem as missões do Fundação, beleza? E bom meus amigos É um vídeo curtinho aí Com algumas coisas que vazou aí, tá? E quando a Epic Games liberar de novo os servidores Eu vou tentar trazer mais novidades pra vocês, beleza? Não sai desse vídeo sem deixar um like, beleza? Compartilha pra dois amigos E se inscreve aqui no canal Pra você ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? Mais uma vez, pintou aí O meu código de apoiador Que é o ALI Tracinho Gameplay E eu vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Fui Tchau, mojando